Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você que está se preparando para fazer a prova do Enseja. Eu, professor Matheus, professor de história, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa junto ajudar nessa preparação. Repara que a temática de hoje a gente vai falar sobre a segunda parte da segunda aplicação da prova de 2018. Vamos falar hoje sobre a parte de ciências humanas e tecnologias, vamos dar continuidade ao nosso estudo, sabendo que você está se preparando cada vez mais para conseguir ter o seu certificado de conclusão do ensino médio. Mas antes da gente continuar a falar sobre a prova, queria apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, onde eu estou inserido e vários outros colegas, é um projeto onde a gente usa várias mídias sociais para poder levar até você uma educação de qualidade. Você tem Twitter, você tem Facebook, tem o nosso contato WhatsApp. Você, claro, tem notícias importantes no nosso Instagram. Você que está me assistindo aqui no canal e ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, ativa as notificações. Temos também podcast, a nossa plataforma está pronta. E galera, vejam vocês, o Dicão está te dando uma dica aí. Se você pegar o seu telefone, o seu leitor de QR Code aponta para você ser levado diretamente aonde você encontra todas as informações. Beleza? Então lembre-se que tudo isso só é possível por sua causa, porque sem vocês nós não seríamos nada. Então muito obrigado e para a gente começar a falar da resolução, bora comigo e roda a vinheta! Bacana, né? Então vamos começar a trabalhar. Olha só, então dando continuidade, vamos falar da questão de número 49. O que ela está falando, galera? Plano Collor foi a intervenção mais drástica da economia. Galera, o Plano Collor é um plano que, de certa forma, eu fico brincando que o meu avô quase morreu, quando o que o Collor foi um presidente que governou o Brasil de 1990 a 92, muita gente vai dar conta que Fernando Collor de Mello é o primeiro presidente eleito através da democracia, via democrática, depois do regime militar. Porque nós sabemos que o Tancredo não foi eleito via voto direto, Sarney o seu vice, e o Collor então que disputaram as eleições com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva se torna presidente. E o governo Collor, galera, ele é muito marcado pelo princípio do neoliberalismo. Ou seja, o governo Collor, na década de 90, dá início à ideia de cada vez menos intervenção. Só que ao mesmo tempo que era um cara que falava da não intervenção, ele defendia planos muito doidos. O Plano Collor, ou o plano... O Plano Collor é um plano que foi criado pela então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, e que tinha algumas medidas muito doidas. O Brasil vinha numa época de inflação muito grande. Então olha só, o Plano Collor foi a intervenção mais drástica da economia. Um Brasil traumatizado com a inflação. É assim que os economistas definem o país que criou o Plano Collor em março de 1990. Muita gente fala que a década de 80, a década que sucedeu o governo Collor, alguns economistas falam que a famosa década perdida da economia, que o Brasil viveu, a chamada hiperinflação. E então quando o Collor criou o Plano Collor, o Plano Brasil Novo, você realmente tenta resolver esse problema. Uma das mais severas intervenções do governo na economia. O pacote tinha como objetivo controlar a inflação, que rondava os 2 mil por cento ao ano. Loucura! A ideia era diminuir a circulação de dinheiro no mercado, para inibir o consumo da população e reduzir a inflação. Tanto é que o Collor criou uma nova moeda, a ideia do Cruzeiro e volta com o Cruzeiro. E uma das coisas que deixou a galera louca, o meu avô pirou, o Collor confiscou a poupança. Você que tinha dinheiro guardado na poupança, a poupança foi confiscada. Então, para a gente poder lembrar, isso realmente gerou uma polêmica muito grande. Uma medida adotada por esse plano econômico foi, o que acontece? Aumento da oferta de empregos, gente. Por exemplo, esse é um projeto que o Lula sempre falou. Fechamento das casas de câmbio, confisco da caderneta de poupança. Olha aqui. Lembra, galera? O Collor começou a limitar os saques e ele confiscou a poupança da galera. Por quê? Porque, de certa forma, para ele era uma forma do governo... Gente, é loucura. O governo fez crédito com o dinheiro da população. Estabelecimento de medidas protecionistas é muito contrário ao que é o neoliberalismo. Então, você percebe o seguinte. Uma das grandes medidas tomadas pelo Collor foi a questão de você confiscar a caderneta de poupança. Você limitava saques. E o Collor, de certa forma, é o seguinte. Ele faz um plano que não resolve, mas você percebe que quem vai dar uma tranquilidade, uma estabilidade na economia será o plano real, que depois a gente fala um pouco. Beleza? Então, o plano Collor tem essa característica. O Collor, que ainda está na vida política como senador, ele tem o seu papel importante na história. Foi o primeiro presidente epitimado dentro do projeto da Nova República. Beleza? Questão de número 52. Sendo os homens, por natureza, todos livres, iguais e independentes... Então, olha só, eu estou falando de liberdade, tá? Vejam. Eu estou falando de liberdade. Estou falando de igualdade. Perfeito? E estou falando de independência. Ninguém pode ser expulso de sua propriedade. Estou falando do direito à propriedade. Então, olha só. E submetido ao poder político de outro, sem dar consentimento. John Locke. Galera, os ideais demonstrados no texto foram princípios defendidos na Europa pelos... Galera, nós já falamos um pouquinho nessa prova, quando a gente fala sobre os princípios de quem? Olha os iluministas, que falavam, por exemplo, quem aqui, quando estudou Revolução Francesa, nunca fez o clássico biquinho para falar do liberté, igualité, fraternité. Então, os iluministas, aqueles que trouxeram para a gente, por exemplo, tá? Quando você fala do iluminismo, o movimento que, como a gente sempre brinca, ele traz a luz do pensamento. Então, o iluminismo, galera, ele realmente vem o quê? Ele vem romper um pouco com essa ideia quando ele fala de tirar o homem da treva e trazer o homem para a razão. Então, quando eu falo de liberdade, igualdade, que ninguém deve ser o quê? Submetido a um governo autoritário, a um governo absolutista. Obviamente, estou eu me referindo ao iluminismo. Um movimento que é base, um movimento que é combustível para boa parte das revoluções. Show de bola? Podemos seguir? Bora lá, galera. Questão de número 53. O que ela fala? Os últimos anos da União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foram uma catástrofe em câmera lenta. Ou seja, se nós pegarmos a moçada, as décadas de 70 e 80, a União Soviética, que era a principal o quê? Representação do socialismo, ela começou a viver um colapso que acabou se espalhando por basicamente todo o leste europeu. Numa época de guerra fria, entre capitalismo e socialismo, Estados Unidos e União Soviética, a União Soviética começava a dar sinais de fracasso. A queda dos satélites europeus em 1989 e a relutante aceitação de Moscou da reunificação alemã, por quê? Caiu o muro, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. O que seriam os satélites europeus? Seriam aqueles pontos estratégicos, né? Você demonstrou o colapso, o caos da União Soviética como potência internacional, mas ainda como superpotência. Em termos internacionais, a União Soviética era como um país derrotado após uma grande guerra, só que sem guerra. Ou seja, de que guerra que eu estou falando aqui, moçada? Estou eu falando sobre a famosa Guerra Fria. Ou seja, um conflito ideológico que balançou duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. E nesse conflito entre capitalismo e socialismo, o texto está deixando muito claro que o modelo socialista fracassa. Perfeito? O processo mencionado no texto modificou a geopolítica mundial por quê? O que está acontecendo, galera? Vamos ver. Desestruturou o socialismo no leste europeu? Você fala por quê? Ô galera, a Europa Ocidental, muita gente vai lembrar, quando realmente você começa a Guerra Fria, a Europa Ocidental ficaria do lado o quê? Do lado capitalista, tá? Então, enquanto, por exemplo, o lado capitalista se mantinha firme, o leste europeu, que era a área de influência soviética, o quê? Fracassava. Então você fala, opa, essa me ajuda. Dificultou os acordos de paz no Oriente Médio? Determinou a formação da União Europeia? Você fala, bom, mas será que, na verdade, o seguinte, foi isso que fez a União Europeia? Não. A União Europeia já vem desde lá do quê? Do mercado comum europeu. Enfraqueceu o poder dos Estados Unidos? Gente, se meu inimigo está sendo derrotado, ao invés de me enfraquecer, eu estou me fortalecendo. Então vejam, galera, que a letra A mostra que o socialismo, entrando em colapso, todo o leste europeu que dependia, viria a sucumbir. Show de bola? Tranquilo? Bora lá, galera. Então vamos ver a questão de número 54, tá? O que ela fala? A partir do final da década de 70, ou seja, estou falando aqui do século XIX, tá? Estou falando sobre o quê, galera? A crise do segundo reinado. Está todo mundo acompanhando aí na Globo as propagandas da novela das seis, como é que é, as barbas do imperador, os caminhos do imperador, que a gente vai falar sobre o governo de Dom Pedro II, tá? O governo de Dom Pedro II foi o governo que mais tempo perdurou, ou seja, o cara vai entrar no poder em 1840, vai entrar, como alguns dizem, pelo amor de Deus, aluno meu não fala isso, ele entrou com 14 anos, ele não era de menor, ele era menor de idade, e ele ficou 49 anos no poder até 1889. Então, olha só, a partir do final da década de 70, as novas condições econômicas e sociais que alteravam a realidade brasileira possibilitaram a organização do movimento abolicionista no Brasil, lembrando que em 13 de maio de 1888, o governo veio oficializar o quê? A famosa Lei Áurea. Apesar que muitos escravizados já tinham ganho à liberdade, a Lei Áurea, ela veio oficializar isso. A progressiva introdução do trabalho livre dos imigrantes europeus nas fazendas, que fazendas são essas? Eu estou trazendo os caras o quê? Os imigrantes para ocupar as fazendas de café em função da diminuição de mão de obra escrava. A crescente urbanização e a diversificação da economia do Centro-Sul provocaram uma verdadeira divisão entre proprietários. Que proprietários? Enquanto escravocratas e abolicionistas enfrentavam-se no parlamento, quem eram esses, galera? Escravocratas e abolicionistas? Escravocratas eram fazendeiros do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, que ainda utilizavam muito o quê? Que ainda utilizavam muito a mão de obra escrava. E os abolicionistas eram os fazendeiros de São Paulo, do Oeste Paulista, que queriam modernidade, que queriam substituir, já haviam substituído os escravizados por imigrantes. Enfrentavam-se no parlamento, proliferavam-se os jornais, os clubes e as associações abolicionistas. E intensificavam-se as manifestações e comícios nas ruas da cidade. Então eu estou vivendo uma divisão onde o Brasil está o quê? Caminhando para uma mudança, que seria abandonar a monarquia e transformarmos em uma república. Então olha só, galera, é uma questão que não é fácil, essa questão considera o quê? De nível médio para difícil. Mas olha lá, um grupo da camada social, dominante brasileira, que se opôs fortemente ao movimento citado, era aquele composto por quem? Então qual que é o grupo que é contrário a essas ideias? Vamos lá, galera. Oficiais do Exército do Império, essa moçada aqui estava, por exemplo, estava disposta a apoiar a república, inclusive, a nossa bandeira tem um cunho positivista. quando eu falo da ideia de ordem e progresso. Ô moçada, o que que indica para a gente ordem e progresso? Os militares estão dando um recado que para uma nação ter progresso, para uma nação ter crescimento, ela tem que ter ordem. E qual seria a melhor classe para botar ordem no país? Os militares. Então eles apoiavam essa nova ordem. Cafecultores do Vale do Paraíba, você fala, opa, por quê? Enquanto a galera de São Paulo queria se modernizar, o pessoal queria manter, por quê? Esses cafecultores, eles eram escravistas. Esses cafecultores, de certa forma, dependiam da escravidão. Então eles eram opositores a essa ideia. Então você fala, letra B me atende? Atende. Pecuaristas do sertão do Nordeste nem opinavam. Então nessa questão, uma questão considerada difícil, eu estou me referindo a quem? Aos cafecultores do Vale do Paraíba, que é aqueles que sentiam que com a abolição e obviamente com a implementação da República, eles ficariam sem espaço. Beleza? Tá? Então essa questão, se você viesse errar, eu até iria entender. Mas vendo isso agora, você sabe que você não erra. E vamos lá, moçada, a questão de número 60, última questão da prova. Essa questão é uma questão tranquila. O Grêmio identificou os cinco torcedores que teriam ofendido o goleiro Aranha, do Santos. Dois deles são sócios do clube e foram afastados. Outros cinco atiraram objetos no gramado e também foram identificados. Os dez estão proibidos de entrar na arena do Grêmio por tempo determinado. Aranha afirmou ter sido chamado de preto fedido e macaco, entre outras ofensas, durante a partida entre Grêmio e Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Muita gente vai lembrar desse episódio, um episódio lamentável. E olha só, a notícia revela infelizmente cada vez mais comum a permanência da seguinte prática na sociedade brasileira. Que prática é essa, galera? Rivalidade esportiva? Quem dera se fosse a rivalidade. Desigualdade social? Perseguição política? Galera, eu estou trabalhando com a ideia da discriminação racial, aonde podemos afirmar que infelizmente o Brasil sofre com o problema de racismo estrutural. Infelizmente. Tá? Então, essa aqui é a letra D de quem se despede com muito pesar e fazendo uma campanha para que a gente pare. Tá? Essa imbecilidade de você diferenciar outro pela cor da pele, não cabe mais num país como o nosso. Então, mais uma vez, galera, agradeço a vocês. Terminamos aqui a resolução da prova de 2018 e aguardem novidades positivas que virão para você que vai fazer um enseja. 2019, a resolução vem de uma forma diferente. Então, galera, fiquem com Deus. Espero vocês daqui a pouco. Abraço. Tchau, tchau.